São Paulo, festa de comemoração da aposentadoria aqui da nossa amiga professora Mara e Juscelê. Tem mais alguma aposentada comemorando aqui? Não, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Então tá bom. Abre! Presença. Abre! 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 Não, é pra abrir, pô. Esse aqui vai dar até um roupão. Esse aqui vai dar até um roupão. Era o que você precisava. Olha que chique. Ainda bem. Dá até pra vir trabalhar com ele. Nossa senhora, que demais. Isso é oposto. Muito bem. Olha isso. A gente vai fazer um projeto pra reintegrar as professoras. A gente vai fazer assim também. Olha! 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 Que beleza! Muito bem! Como é bom se aposentar e ser querido, que é melhor ainda. Tem alguns, tem alguns, tem alguns pessoas que é balão que vai com eles. É o meu carro, né? O senhor, o senhor você vai ver que eu vou falar. Uma vida láginha e aí... O senhor, o senhor, o senhor é organizado o programa que vai com ele. Minha vingança será valida né? O senhor, o senhor é visitsar o curso... O senhor, o senhor, o senhor é disposição. Que mais, o senhor, o senhor, o senhor? Agora não vai falar mais nada. Conseguiu Yeah! Maria! Abriu toda você, do senhor, o senhor, o senhor, o senhor! Abriu todos os presentes já, né? Obrigado.